Bem-vindos a mais um Café Diário, gente! Tudo bem com vocês? E aí? Faz tempo já que eu não gravo um vídeo desses, eu tô até novamente com um cenário diferente, porque eu mudei a posição da mesa aqui, enfim. Se você assistiu o Caixa Preta, esse final de semana você vai entender o porquê. Bom, hoje eu tô aqui pra falar pra vocês sobre uma coisa, que foi hoje, quando liberaram pela primeira vez uma imagem oficial de Geralt na série da Netflix. Bem como a maioria de vocês sabe, quem vai fazer o Geralt na série da Netflix é o Henry Cavill, que é o ator que fez o super-homem mais recente dos filmes da DC. Ele realmente é um ótimo super-homem, cara. Mas e aí? Fica bom como Geralt? Bom, eu vou mostrar pra vocês o teaser que eles postaram, pra vocês também tirarem as próprias conclusões, caso não tenham visto. Roda aí. Então, essa é a imagem que temos de Geralt na série. Bom, isso tem gerado uma discussão muito grande entre as pessoas. Muita gente não tá gostando e muita gente acha que tudo bem, tá aceitável. Eu realmente não sei qual é a minha opinião definida. Eu acho que eu tô bem em cima do muro na questão de, e aí, tá legal ou não? A primeira coisa que a gente nota aí é realmente, cara, pelo menos pra mim foi, a primeira coisa que eu notei é que essa peruca que ele tá usando é horrível. Não, é sério, é feio mesmo. Não parece o cabelo do Geralt, não parece nem cabelo. Dá pra ver que é uma peruca mesmo. A gente também sente falta demais da barba dele nessa imagem, porque acostumamos demais com a imagem de Geralt no terceiro jogo, né? E no terceiro jogo ele passa a maior parte do jogo com barba, a não ser que você fique tirando. Nos outros dois jogos ele não tem barba. É importante sempre lembrar isso. Nos livros, como funciona? Porque, afinal de contas, a série não é baseada nos jogos, tá? Os jogos, pra você que não sabe, os livros de The Witcher são o conteúdo original. Eu não paro de bater nesse microfone. Os livros de The Witcher são o conteúdo original, são dos livros que os jogos foram adaptados e criados. E nos livros o Geralt passa a maior parte do tempo barbudo, mesmo antes dos acontecimentos de The Witcher 1. Porque, afinal de contas, The Witcher 1 e 2 já se passam depois das histórias dos livros. Só que ele sempre teve a barba, não porque ele queria, afinal de contas, diz que até tem momentos que ele comenta que prefere fazer a barba que ele não gosta de ficar usando com barba na cara. Mas por falta de oportunidade de ficar fazendo, falta de tempo, etc, ele acaba ficando barbudo sempre, deixando crescer sem querer. Mas aí apresentaram-nos um Geralt sem barba nenhuma. E isso já é um motivo pra gente estranhar um pouco. Outra coisa que dá pra estranhar um tanto é a falta de cicatrizes no rosto. Afinal de contas, o Geralt é todo machucado, mano. Ele é todo judiado pelas batalhas dele e tal. E aqui nessa imagem temos um galã de rosto liso. E limpo. Um detalhezinho é sobre o olho que eu percebi aqui, que o olho é amarelo, sim. Assim como um olho de um Witcher, né? Eu não gosto de traduzir pra bruxo, gente. Porque bruxo não é a tradução certa, tá ligado? Foi aprovada oficialmente? Foi. Mas não é bem isso que a palavra significa. Então ele tem aqueles olhos amarelos. Só que a gente conhece os olhos do Geralt dos jogos. E a gente normalmente vê eles, de certa forma, dando uma brilhada no escuro. Como se fossem olhos de gato mesmo. E, como eu disse, olhos de gato. Olhos de gato eles não têm a pálpebra redondinha como a nossa, né? Eles têm aquela pálpebra riscada na vertical. E ali o Geralt não tem. Tá normal o olho dele. E uma coisa que foi a que mais me incomodou ali que... Eu já vou explicar pra vocês o porquê que todos esses outros motivos podem ser críticas bobas. Mas uma coisa que me incomodou foi a expressão facial dele ali. Porque o Geralt é um Witcher de, sei lá, 100 anos de idade. É mais de 100 anos. Eu não faço ideia de qual é a idade dele. Parece que o Vesemir tem uns 250, alguma coisa assim. Enfim, ele é velho. Ele já passou por muita coisa. Ele não tem sentimentos. Tecnicamente dizendo, né? Os negócios dos sentimentos, enfim. Mas esse ator, ele fez um Geralt meio... Um cara de coitado. Cara de galã. Eu não sei. Cara do que que é, sabe? Ele chega meio assim, ao invés de ser aquele cara mais mal encarado e mais duro na sua expressão como o Geralt é. Ele não passou o sentimento do Geralt ali naquela expressão facial. E é esse o único ponto que realmente me incomoda. Mas por que que esse é o ponto que me incomoda? Com todos os outros defeitos, é esse que eu tô criticando? Sim, porque esse é o que remete à atuação do personagem. As outras coisas podem muito bem ser apenas que aquilo não é o resultado final. Vocês já pararam pra pensar que essa imagem parece muito com... Sabe quando vão escolher os atores que fazem aqueles testes, o casting? Pode muito bem ser um figurino improvisado que fizeram só na hora pra ver como que se saiu ali. Eu torço realmente pra que isso não seja a versão final do Geralt, porque eu não fiquei feliz com aquela aparência. Principalmente aquela peruca horrível. Mas o que me preocupou mesmo foi a questão da atuação. Eu espero que isso tudo melhore com o passar e o entender da série. Eu espero que o Henry Cavill, ele não só pegue o que tá escrito no roteiro e represente. Porque assim ele não vai entender a essência da coisa por completo. Eu espero que o cara vá, jogue, que ele estude sobre a série. Talvez até tenha rolado alguma coisa, uma informação se ele já fez isso, se ele conhece ou não. Mas isso eu acabo não sabendo nesse momento. Mas enfim, gente. O que vocês acharam sobre isso? E sobre as escolhas do elenco em geral? Porque, cara, tem tanta coisa que saiu sobre essa série que era interessante pra eu vir aqui e falar pra vocês. Eu fiquei me enrolando, não gravei vídeo. Se vocês quiserem que eu volte nos assuntos passados e grave vídeo aqui comentando pra vocês, dando a minha opinião sobre essas coisas, me peçam nos comentários. Se não, eu não vou fazer. Mas me digam, o que vocês estão achando? Estão com esperança de ser uma boa série? Câmera desligou. Vocês estão com esperança de ser uma boa série ou não? A Netflix, ela é competente no que faz. Mas a gente sabe o histórico que a gente tem de adaptações de jogos, séries, filmes, etc. Enfim, esse transmídia nem sempre tá certo. Quase nunca, na verdade. Bom, gente, é isso. Beijo na banda de vocês. Até a próxima. Sábado tem caixa preta. Tamo junto. É nóis. Tô com sono. Tchau. 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 Tchau.